na minha opinião, o melhor discurso que eu já vi em Davos. Vamos lá. Hoje eu quero dizer que o Ocidente está em perigo. Pessoal, não sei se você consegue ver direito a legenda. Eu vou tentar ler pra você e traduzir pra você. Mas se você ler, você consegue ver a legenda, tá ali. Eu vou tentar traduzir, né? Porque tem pessoas que estão no telefone, não conseguem ver direito. Eu vou tentar traduzir. Tem gente que entende espanhol. Então, eu acho que não precisa muito. Mas vamos lá. Vamos tentar botar aqui pra você entender. Vamos lá. Hoje eu estou aqui pra dizer que o Ocidente hoje eu quero dizer que o Ocidente está em perigo. Está em perigo porque supostamente devem defender os valores do Ocidente está em perigo porque supostamente aqueles que querem defender os valores ocidentais se encontra acostado por uma visão do mundo que inextrablemente conduz ao socialismo. Eles estão, infelizmente, com uma visão de mundo do lado socialista. Em consequência, a pobreza. Infelizmente, as últimas décadas, motivado por alguns desejos bem próximos e outros por um desejo de pertenecer a uma casta privilegiada, e outros por um desejo bem próximos a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo. O modelo da liberdade, quer dizer, o mundo, a liderança desse mundo de Davos abandonou o direito da liberdade e entraram nessa visão de coletivismo. Saíram da liberdade, saíram da liberdade do indivíduo e entraram no coletivismo. O coletivismo é aquela visão socialista que existe. Nós estamos aqui para dizer que os experimentos coletivistas nunca são a solução. Problemas que nós temos e afligem o cidadão do mundo. Se não, pelo contrário, são a sua causa. Creia-me, ninguém como nós, argentinos, para dar o testemunho sobre isso. Quando adotamos o modelo da liberdade, pelo ano 1860, em 35 anos, tornamos a primeira prudência do mundo. E quando abraçamos o coletivismo, o socialismo, ao longo dos últimos 100 anos, vivamos um cidadão, começam a pobreza sistemática até cair para a posição 140. Pessoal, olha o que o Milley está dizendo aqui. Que a Argentina, quando abraçou a visão da liberdade, eles chegaram a ser o primeiro país do mundo. O país mais poderoso do mundo. E quando começaram a largar essa liberdade e abraçar o coletivismo, eles caíram de primeiro para chegar ao número 140. Que vergonha. Que vergonha. Depois eu vou botar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp para que você possa ver melhor, porque foi um dos melhores discursos que eu já vi na minha vida no World of War Econômico. Vamos lá. 140 do mundo. 140 do mundo. Tenho visto o enorme fracasso dos modelos coletivistas e os progressos. Vamos voltar aqui porque é difícil traduzir aqui direto. Vamos lá. Coletivismo inegociável. Forçados a mudar a sua agenda. Eles deixaram uma luta de classe e classes baseada no sistema econômico e substituíram por outros chamados conflitos igualmente nocivos a vida do crescimento econômico. Cara, isso aqui é muito forte. Ele fala que uma das coisas que foram taxadas, que tem atrapalhado, que tem feito essa coisa ridícula do coletivismo foi falar da desigualdade entre homem e mulher. Libertarismo já estabelece a igualdade entre os sexos. O libertarismo já estabelece uma igualdade entre o homem e a mulher. Então, ficaram falando muito sobre a liberdade. A liberdade acredita. Nós, conservadores, acreditamos na liberdade do indivíduo. Nós acreditamos na igualdade do sexo. Então, não precisa fazer esse show de dizer que lutando. Todos nós já lutávamos para isso antes mesmo dessa palhaçada em Davos. A pedra fundamental da nossa crença é que todos os homens são iguais perante a Deus. Todos temos o mesmo direito inviolável respeito pelo Criador a liberdade e a propriedade. Vida, liberdade e a propriedade. Outro conflito é o homem contra a natureza. É o outro conflito. Dizem que o ser humano destrói o planeta que deve ser protegido a todo custo. Chegando a fazer o controle do mecanismo nacional, agenda de pessoas, diminuir a população, etc. Até a agenda de aborto. infelizmente, essas ideias nocivas se impregnaram na sociedade. Os neo-naxistas estão conseguindo cooptar o senso comum do Ocidente. Eles alcançaram esse objetivo através da apropriação da mídia. Então, eles alcançaram isso através da apropriação da mídia, das universidades, ou seja, da cultura, entrando na cultura. também das organizações internacionais. Esse último caso é o mais grave, talvez. Se trata de instituições que têm enormes influências nas decisões políticas e econômicas dos países, que se compõem nessas organizações multilaterais. por sorte, somos cada vez mais os que nos atrevemos a levantar a voz, porque vemos que isso, confrontamos essas ideias e o único destino possível de cada uma vez, vamos ser mais Estado, mais regulamentação, mais socialismo, mais pobreza, menos liberdade e, em consequência, pior padrão de vida. Cara, sensacional esse discurso. Desculpa aí se a tradução não ficou tão boa assim. Prometo a você que vou colocar esse vídeo lá no nosso grupo, todos os vídeos que nós usamos aqui colocarei no nosso grupo de WhatsApp para que você entenda. Então, a grande verdade é essa, a esquerda está em pane, porque o presidente Bolsonaro, o presidente Millet e o presidente Donald Trump, eles lutam pela liberdade, contra esse coletivismo, contra essa armadilha cultural, contra toda essa palhaçada que a gente vê. Então, Deus abençoe você, você tem um dia maravilhoso, nós voltamos daqui a pouco. Lembrando a você, pessoal, que agora a nossa live das 15 horas, ela será no nosso outro canal. Lá no outro canal será a live das 15 horas, todos os dias às 15 horas. Ô, Pugues, você está batendo aí, cara, vai ser no outro canal, tá bom? Tchau, tchau, te vejo mais tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.